Gostaria de nome da Força Aérea Brasileira, em nome de todos os investigadores do CENIPA e seus serviços regionais, eu tenho certeza que também falo em nome da Agência Nacional de Aviação Civil, apresentar o nosso profundo respeito e nossas profundas condolências a todas as famílias que perderam seus entes queridos ou tiveram suas vidas modificadas por esse catastrófico evento. Sou o Brigadeiro Marcelo Moreno, chefe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, que é há mais de 50 anos a autoridade de investigação do Estado brasileiro, responsável em conduzir investigações de acidentes aeronáuticos, tanto na aviação civil quanto na aviação militar. O acidente aeronáutico é um evento catastrófico, completamente indesejável para a sociedade e na eventualidade desse trágico evento, o Estado brasileiro tem duas grandes responsabilidades. Primeiro, a investigação judicial ou investigação criminal, normalmente conduzido pela Polícia Federal, pelas polícias estaduais. Essa investigação busca responsabilização, busca culpabilização, trabalha na produção de provas com contraditório para a defesa, existe litígio entre as partes. E a outra grande responsabilidade do Estado brasileiro é a investigação aeronáutica, conduzida hoje pela Autoridade de Investigação CENIPA, da Força Aérea Brasileira, cujo objetivo é entregar segurança para a sociedade no transporte aéreo. Nós trabalhamos com fatores contribuintes, com o objetivo de emitir recomendações de segurança de voo para entregar segurança da sociedade. A nossa investigação é uma investigação não punitiva, que trabalha com o princípio da máxima eficácia preventiva, que significa se fazer prevenção com o mínimo grau de certeza. Então, é importante deixar claro que, diferentemente da investigação judicial, a nossa investigação possui um caráter especulativo, porque o objetivo é entregar para a sociedade. O que nós temos até agora desse catastrófico evento, uma aeronave ATR-72, são os dados factuais, é importante deixar claro que tudo o que nós temos nesse início da investigação, tudo é muito prematuro, até mesmo aquilo que nós poderemos ventilar neste momento, que porventura venha a se concretizar no futuro, ainda tudo é muito prematuro. Essa é a apresentação da responsabilidade e do compromisso do nosso trabalho com a sociedade. Uma aeronave ATR-72, da empresa Voipés, decolado de Cascavel com destino a Guarulhos, com 62 pessoas a bordas, que infelizmente veio a se acidentar no interior do estado de São Paulo. E eu, após apresentar o nosso compromisso e o trabalho com a sociedade, eu passo a palavra agora à Agência Nacional de Aviação Civil. Obrigado, Brigadeiro Moreno. Eu sou o Luiz Ricardo, estou acompanhado do Ricardo Catanã, ambos somos diretores da Agência Nacional de Aviação Civil, e, obviamente, queremos externar aqui, em nome de toda a agência, todos os servidores, nossos sentimentos, nossas condolências aos familiares que perderam seus entes queridos nesse acidente de hoje. Estamos aqui disponíveis para responder, da mesma forma que o CENIPA, às questões que cabem à Agência Nacional de Aviação Civil. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.